São quase 20 anos levando música de qualidade, informação e entretenimento. Pensando no melhor para seus ouvintes, um novo projeto chega ao ar pela Claretiana FM 106,5. Olá, muito bom dia. Amanhã de estreia na Claretiana FM está no ar o primeiro Notícia 106. O programa que vai te manter informado todos os dias aqui na Claretiana FM. Desde a sua inauguração em 4 de novembro de 2005, a Claretiana FM vem apresentando constante mudança e crescimento para levar ao ouvinte o melhor resultado do trabalho realizado por toda a equipe. E agora chega com o Notícia 106. A jornalista Thais Nascimento foi convidada para comandar este projeto. Aceitou a proposta e o novo desafio. É um desafio, mas é feito com muito carinho, feito com muito cuidado. A nossa proposta, o nosso objetivo é levar informação para os ouvintes da Claretiana e para aqueles também que vão acompanhar o programa pelas redes sociais, para que o jornalismo chegue até as pessoas da melhor maneira possível, as notícias apuradas, mas que seja de uma forma leve, que seja um bate-papo. O resultado da programação diferenciada e da combinação entre boa música e informação coloca a 106,5 entre as melhores rádios da cidade. O novo jornal vem agregar ainda mais o conteúdo apresentado. No comando do Notícia 106 está também o radialista Gabriel Raghiante, que tem uma longa trajetória na área da comunicação. Eu já estou há 16 para 17 anos na área da comunicação, entre rádio, televisão, trabalhando em vários setores da comunicação e ser chamado para esse projeto, depois de tantos anos aqui na TV Claret, para mim foi fantástico. Em parceria com a Thais Nascimento, que eu já conheço há muito tempo, nós trabalhamos juntos já na redação da TV Claret há muito tempo e ter a oportunidade de fazer um projeto novo na Rádio Claretiana, que não tinha um jornal, tem uma programação musical muito boa, tem vários programas, mas não um jornal. Então, para mim, estar junto com ela nesse projeto foi maravilhoso. O Notícia 106 tem o comando técnico de Joel Lima e na transmissão pela internet, Giovanni Burigo. O jornal pode ser acompanhado pela frequência 106,5 FM, também pelo site oficial da Rádio Claretiana FM Rio Claro, Facebook e YouTube da TV Claret. A proposta é levar a informação, deixar as pessoas bem informadas do que acontece na cidade, na micro região dela e de uma forma um pouco mais leve, um pouco menos formal do que normalmente você vê nos jornais. E o nosso objetivo é sempre esse, com informação, com responsabilidade, com credibilidade para fazer o melhor trabalho para o nosso ouvinte e também para quem assiste a TV Claret. Obrigado. 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 Obrigado.